Oi, turma! Oi, turma! Bora, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulinho. Bora agora falar do Ramos Rodrigues, mano. Surgiu aí um jornalista aí falando do Ramos Rodrigues, do São Paulo e tudo. Bora falar rapidinho o que eu acho. Já falei que eu penso pouquinho, mas bora rapidinho, porque já até desmentiram a informação. É, galera, eu acho que eu... É porque sabe o que é isso aí, mano? É muita gente torcendo contra também, viu? Nossa Senhora! Se inscreve, ativa o sininho, tapa o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa o seu gostosinho que é muito importante para o crescimento do canal. Segunda aí, taca o dedão no like, deixa o seu gostosinho aí que é importante, mano. Taca o dedão no like aí, tá certo? Deixa aí o gostosinho aí que é importante para o crescimento do canal, tá certo? Olha o que acontece, mano. Segundo o jornalista Sombra, lá da Rádio Energia da Estadio 97, o Sombra, São Paulinho, sabe? Você conhece? Lá da Rádio, da Estadio 97, da Rádio Energia 97. Segundo o Ranieri André, é um repórter, o repórter da Energia 97, hoje já não há mais euforia da Comissão Técnica em relação a Rami Rodrigues. E o inverso também acontece. Segundo o Sombra aí, segundo um repórter lá que trabalha com ele, tanto o São Paulo como o Rami Rodrigues já não estão tão eufóricos. Tanto o Rami Rodrigues de certo com o clube, de certo com a cidade, e o São Paulo é a mesma coisa, não está otimista, não está empolgado com o Rami Rodrigues, né? Seria assim a palavra frustração. Mas hoje já desmentiram essa informação, já desmentiram essa informação aí, segundo o planejamento do São Paulo que o Rami Rodrigues está correndo como tem que ser feito, e que a parada do Rami Rodrigues é para o ano que vem. Que esse ano ele está jogando, está indo aos poucos, tudo. O Dorival tem que dar um jeito de fazer o melhor do Rami Rodrigues jogar, velho. Esse é... Dorival também tem que ser cobrado, viu, velho. Dorival também. Muito paizão, tudo. Deixou o São Paulo desse jeito aí no final do campeonato, sei o quê. Tem que fazer Rami Rodrigues e o Lucas jogarem juntos e fazer os dois renderem. O cara é pago para isso. Os melhores tem sempre que jogar, velho. No Flamengo ele fez isso? Botou Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol jogando juntos. O que que no São Paulo não consegue? Né, e começar a botar o Rami Rodrigues sempre de titular, Arturo no... Né, jogar de novo amanhã contra o Bahia tem que jogar ele de novo. Lucas. Ele até falou na entrevista coletiva depois do jogo com o Cuiabá, ele falou que na Colômbia é diferente, porque na Colômbia realmente ele está jogando muito. Nos dois jogos da Colômbia, no último jogo da eliminatória, ele jogou bem pra caramba. Que na Colômbia o pessoal joga pra ele, que ele é o craque do time, até em outra coisa, né, irmão? Na Colômbia ele tem na frente Borré e aquele Luiz Dias. No São Paulo ele tem David Erikson, né, mano? É totalmente diferente, né? Na Colômbia ele tem o quadrado, não joga ainda, ele joga ainda na seleção colombiana. Não é uma seleção boa, né, mas que realmente... Muita gente tem a sensação que o Rami Rodrigues joga muito, é... Se esforça mais na seleção colombiana que no São Paulo. Eu... O pessoal falou que ele jogou bem com o Cuiabá, eu não achei que ele muito bem não, mas eu acho, tenho esperança e torço e eu acho que ele vai dar certo ano que vem. Ano que vem com a pré-temporada, ele começando junto com o elenco, tudo. Eu acho que ele vai dar certo, forço muito por isso. E o São Paulo vai precisar muito dele, mano, principalmente libertador e tudo. Ele é um camisa 10 clássico, você vê que quando ele toca na bola, ele é diferenciado, tá certo, mano? Tomara que o Lucas continue, ele e o Lucas vai ser essencial para o São Paulo ano que vem, mano. Tá certo? Mas já desmentiram essa informação que o Rami Rodrigues estaria frustrado, que o São Paulo estaria frustrado com a vinda dele. Tem torcedores de rede social, né? Hoje em dia, a rede social, né? Tem torcedores que acham que ele não vai dar certo, não. Que ele... Mas eu tenho a impressão, às vezes, que ele está fora do piso, velho. Às vezes eu tenho a impressão, mas não é, porque na Colômbia ele jogou bem nos dois últimos jogos. Da Colômbia, tá certo? E foi, sabe outra coisa, cara? É muita gente torcendo contra. Muita gente. Até São Paulino torcendo contra, porque o cara... Porque tem São Paulino que torce contra, pra depois ele... O Rami Rodrigues não dá certo, ele vira e joga na tua cara. Falei? Falei que não ia dar certo? Falei que gastou dinheiro à toa? Fora os rivais, né? O São Paulo fez a musiquinha que o Rami Rodrigues é melhor que o Benzema, tudo. Isso aí dá uma zica, irmão. Muita gente torcendo pra que ele não dê certo. Né? Mas eu acho que ele vai dar certo. Então já foi desmentido. Apesar, mano... Quando surge uma desinformação dessa, o Sombra tem sempre informações privilegiadas do São Paulo, tudo. Mas eu acredito que seja fake. Acho que ele vai dar certo. E torcer pra que o ano que vem ele possa jogar bem, né, mano? Que ele possa jogar bem. Acho que só o ano que vem, esses dois próximos jogos que ele jogar aí... Eu torço muito pra ele fazer um gol, pelo menos. Pra ele ganhar moral. E outra, né, mano? Os dois pênaltis que ele errou. Nossa! Ele errou dois pênaltis, né? Dois pênaltis que ele errou. Deu uma desanimada nele. Ele ficou... No jogo contra o Fortaleza, ele errou o pênalti. Depois ele fez o gol. Né? Dá uma... Sentiu que ele deu uma baquiada. O jogo contra a LDU, ele errou o pênalti. O São Paulo foi eliminado. Mandou o pênalti lá na Lua. Isso tudo não ajudou ele. Ele chegou fora de forma. Ele chegou, pra vocês terem uma ideia, pra jogar contra o Corinthians. Nem jogou, mano. Mas, mano, é melhor ter o Ramos Rodrigues do que ter uns cabeças de baga que tem lá, viu, mano? Melhor ter... Prefiro ter Ramos Rodrigues. No elenco, ter Erisson, ter Mendes, ter Rai Ramos. Essas pragas. Ele tem que sair. O Erisson, pelo amor de Deus. O cara parece que é um leitão. Na moral mesmo. E o Deide não vai ficar. Dorival, larga a mão de Erice e Deide, esses dois próximos jogos aí, cara. Né? E o São Paulo ganha bem a ser jogo. O Paulo vai ser jogo. Tá certo? E fazer o Ramos Rodrigues jogar bola, Dorival. Sei que tem o... Tá pago pra isso. Pra jogar os melhores. Pô. A gente jogou quanto tempo com um monte de bagra aí no time, cara? Quanto tempo? Não aguentava ver bagra aí no time de São Paulo. Agora que tem cara diferente, tem que jogar, mano. Tem que fazer o cara jogar. Conversa com o cara. Eu sei que é o paizão. Conversa com o cara. Vê o que tá acontecendo, tudo. O ano que vem. É esperar agora o ano que vem. Vê como é que vai ser a pré-temporada dele. Vai ser boa. E ele começar bem no Paulista. Se ele não render, daí conversa com ele. Mas o Ramos Rodrigues vai jogar bem o ano que vem. E... Não. O Jova Novales, né? Tem um canal no YouTube. Ele falou aí que o Ramos Rodrigues... Que ele vai sair de São Paulo. Quer ver? A turma joga muito também especulação pra... Pra meio que tracar... Cris, às vezes eu acho, tá ligado? Aí a gente... Às vezes a gente... Cá, vê? Jova Novales... Aqui. E às vezes a gente compra a ideia lá. Ele falou aqui, mano. Quer ver? Cadê? Rami Rodrigues dificilmente fica no São Paulo. Entenda esse absurdo. Eu nem quis ver o vídeo. Na moral mesmo. Nem quis ver esse vídeo aí que ele falou. Vai, vai continuar assim, mano. Ah, louco. Nem quis ver o vídeo. Ele vai continuar. E não tem nada de frustração, não. Ele tá bem. E ele vai dar certo. Tomara que esses dois próximos jogos... Ele faça bons jogos. Contra o Bahia, contra o Flamengo. Contra o Atlético. Que ele faça um gol. Um golaço aí. Que ele tem assistência e tudo mais. Contra o Grêmio foi o melhor jogo dele. Jogou muito contra o Grêmio. Mas que ele é diferente. Ele é. O cara é... É diferenciado e ele... Espero que ele vai dar certo. E ele vai dar certo sim, mano. Tá certo, turma? Bora aqui pro momento. Tamo junto, ó. Bora aqui pro momento. Tamo junto. Galera que pediu um abraço. Um abraço pro Claudinei Serqueira. Tamo junto, Claudinei Serqueira. Tamo junto, mano. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Um abraço. Aqui. Pro William Barbieri. Um abraço, William Barbieri. Tamo junto, mano. O que mais aqui? Um abraço pra Lenita Píndola. Espíndola. Um abraço, Lenita Espíndola. Um abraço. E um abraço pro Juvino Cássio. Um abraço, Juvino Cássio. Saudações, Tricolor. Tamo junto. Valeu, turma. Tamo junto. Ramiro Rodrigo ano que vem vai arrebentar. Vai ser o melhor 10 da temporada 2024. Escuta o que eu tô falando. Valeu. É nóis. Tchau.